Aqui na minha frente pessoal, uma sinagoga que leva o nome do Edmundo J. Safra, conhecida aí no Brasil como dono do Banco Safra, ele que contribuiu muito com a cultura judaica, em vários países no mundo tem sinagoga que ele reformou, que ele investiu, dá um Google aí que você vai conhecer mais sobre si, cara que influenciou aí a cultura judaica, só para registrar.